Oi gente, hoje eu vou mostrar as minhas canetas. Olhando pra câmera. Pode pegar a primeira e mostrar. Essa foi a minha avó benigna que me deu. Uhum. O que que tem nela aí? Um desenho de carro. Mais o que? Tem um poste aqui do lado. Com o que? Uma luzinha. Hum. Deixa eu ver esse carrinho. Ah, é alto, né? É de alto relevo. Ela tem umas partes altinhas, né? É. Legal. Vamos pra próxima? Vamos. Pode mostrar. Essa daí é parecida, né? É. Então, quanta dessa daí? Essa foi a minha tia ali que me deu. E ela tem um carrinho? Vermelho. Que é altinho também, né? Sim. Ele também é altinho. Tem do lado, tem uma plaquinha. É uma plaquinha? É. O que que tá escrito nela? Welcome. Sabe o que que significa welcome? Bem-vindo. Essa foi a minha mãe que me deu. Uhum. Que você gostou muito, né? Uhum. A gente fez uma lembrancinha pro dia dos professores. A gente deu essa canequinha com o que dentro? Com biscoito e chazinha. E um mug rug, que é esse paninho que tá aí embaixo, né? Que serve pra quê? Serve pra não deixar tornar. Não marcar a mesa, né? Vamos pra próxima agora? Vamos. E aí, como é que é? Ah, essa daí? Essa se chama caneca jumbo. Ela serve pra quê? Fazer um bolo de caneca. Você nem gosta, né? É... A mamãe tem uma igual a essa? Tem, só que rosa. Fazer um. A mamãe tem uma igual a essa, só que rosa. Não, a mamãe tem uma igual a essa, só que rosa. Hum. Vamos pra próxima? Vamos. Pega a outra aqui. Mostra nela. E essa daí? Essa é bem legal. Deixa eu fazer um... Deixa eu fazer... O que não é? Uhum. Uma água, um... Um... Um suco. É, um suco. A gente toma de tudo, né? Nas canecas. O que que tem desses desenhozinhos dela aí? Deixa eu até mostrar ela mais de perto. Tem uma seta, tem placas, tem couvemos também. Tem mais o quê? Tem estrela, né? Hum. Deixa eu ver o que tá escrito dentro dela aí. Tem alguma coisa escrita aí, não tem? Tem. Ó. Começa aqui, ó. Let's go around the world. O que significa? Vamos ao redor do mundo. Né? Por isso que tem essas plaquinhas de viagem, então, né? Avião, essas coisas, né? Quem que te deu essa daí? A vó benigna. A vó benigna que deu? Esse daí, o que que é? É tipo uma casquinha de sorvete, só que não é um copo. Uhum. Ela veio com mais alguma coisa? Uma tampa azul. Veio com uma tampa azul, né? Porque a gente colocava canudinho em cima. Só que tá mais bonitinho assim, né? Imagina, enchei de sorvete até aí em cima. Uhum. Ia ficar legal? Então tá joia. Agora vamos passar para o próximo. A gente já viu todos sem tema. Agora a gente já viu os que tem tema. E essa daí? É o do Fluminense. Quem te deu? O meu. Seu amigo? É. Legal, né? A gente deu o do Fluminense, porque? É. A gente é o Fluminense. Né? Você e o papai, né? Uhum. E agora vamos passar para a outra. Agora vamos passar para as de tema, né? Vamos mostrar essa aqui primeiro. Aqui, ó. Essa aqui? É. Então tá, mostra ela. Mais em cima. Aí mostra ela todinha, gira ela. Isso. Essa é do Toy Story. Essa é do Toy Story, né? Uhum. Quem que tá aí na frente, aparecendo? O Woody e o Buzz. O Woody e o Buzz. Tem mais do lado aí, do outro lado. Vira do outro lado para você ver. Tem o... Esqueci o nome. Esse é o nome mesmo que você ia falar? Rex. Isso, Rex. E do outro lado? Ah, essa daqui eu não lembro. Do outro lado. Mostra o outro lado para a gente aqui, para ver. Para eu falar qual que é. Do outro lado é o Doutor Porcão. Tem o... O E.T. e o Doutor Porcão, né? Ah, dentro dela tem um detalhezinho também. Mostra aqui para a gente. É um E.T.zinho. Que tem aqui, né? Uhum. Aham. Legal, né? Você gosta muito desse filme, né? Gosto. Vamos passar para o próximo? Próximo. E agora é qual? Gostei para a gente. Os dois de frente. Gostei virando e olhando para cá. Isso. Quem são esses dois aí? O Michael Asowski. Uhum. E o... Esqueceu o nome do outro? E o... E o Sully. Isso. E aí? De que filme que eles são? Os Moços de Odeciano. Hum. Bem legal esse filme, né? Com o que veio esse daí? Com o Ovo da Páscoa. Veio com o Ovo da Páscoa. Isso mesmo. Levanta um pouquinho. E esse daí? É o dos Power Rangers. É o que parece? É o capacete dele. Hum. Gira aí para a gente ver. Bonito, né? É um copo, né? Sim. Veio com o que? Com o Ovo da Páscoa. Hum. Bem legal. E esses aí? Isso é um dos Tartaro. Gás de Beijos. É uma garrafinha, né? Cantil. Pra que que a gente usa? Pra ir no treino da capoeira. Aí no intervalo a gente enche e bebe água. Hum. Bem legal, né? É. E aí? Agora é a última, né? Essa parece de neve. Parece que tem uns floquinhos de neve, né? Aí eu lembrei de quê? Lembrei do filme Frozen, né? Lembrei do Olaf. O Olaf falou, eu trouxe um copo do Olaf pra você. De onde? Onde que eu comprei esse daí mesmo? Lá de Niterói, do Shopping das Barras. Hum. Até gostou bastante, né? Pronto. Terminamos de mostrar o quê? As canecas. Então aqui tem um no seu vídeo das canecas. Abiantou? Abiantou. Isso aí. Prontinho.